Fala galera da internet, aí beleza? Bom, este é mais um vídeo da série de vídeos sobre figuras de linguagem e hoje nós vamos falar sobre a hipérbole Bom, o uso da hipérbole é para você causar um exagero, mas que seja intencional ou seja, a hipérbole serve para você exagerar ao passar a mensagem, certo? Vamos ver os exemplos Ela chorou rios de lágrimas Ou seja, estou exagerando, ela chorou muito, ela chorou pra caramba Ela chorou rios e rios e rios de lágrimas Estou usando a hipérbole, certo? A mãe arrancou os cabelos de raiva Arrancou os cabelos, se trata de uma hipérbole, de um exagero Ela estava com tanta raiva, mas tanta raiva, que ela começou a arrancar os cabelos, entendeu? Isso é a hipérbole, é o exagero intencional Note que a hipérbole, ela é completamente o contrário do eufemismo Enquanto no eufemismo você suaviza a mensagem A hipérbole você dá aquele exagero Você exagera e passa uma mensagem muito mais forte, certo? Então ficamos por aqui Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, favorite o vídeo Se inscreva, deixe seus comentários e valeu, falou!